Pra você que tava procurando, passeando, passeando na região do centro, procurando um, dois, três dormitórios, mas encontrava, mas não era aquilo que você queria, você queria uma área de lazer, fosse um pouco melhor, para, presta atenção, você já encontrou o condomínio São Paulo Downtown com uma infraestrutura de lazer sensacional. Primeiro vou falar da localização, que é muito boa também. Está próximo ao Metro Bresser, quase na calçada do Metro Bresser. Centro, que é uma região onde tem toda a infraestrutura, supermercados, farmácias, acesso fácil para qualquer lugar de São Paulo, está próximo ao Paulista, 5 minutos da Paulista, você tem um shopping Tatuapé ali na região, faculdades aí em Bimorumbi, Universidade São Judas. Agora na área de lazer, quero que você preste bem atenção, piscina adulta e infantil, quiosque e churrasqueira, salão de festas, salão de jogos, quadra poliesportiva, pista de cooper, playground, um projeto paisagístico todo especial e feito pelo Benedito Abud, que é um dos grandes nomes aí, entrega em dezembro desse ano, e olha, 100% financiado pela Caixa Econômica Federal, é bom ou não é? Tem mais vantagens para você, você pode usar o seu fundo de garantia, tem garantia de entrega, seguro de vida, seguro do imóvel, escritura definitiva, e olha, sua família vai viver muito bem, um 2 e 3 dormitórios com garagem. Vai conhecer que eles estão te esperando, a renda da família é 3 mil reais, é acima, melhor ainda, vai, negocia, conversa com o pessoal, tenho certeza que você vai adorar, se você está procurando um apartamento de 2 ou 3 dormitórios na região do centro, na região ali do Brás, com toda essa infraestrutura e a parte de lazer que é sensacional, encontrou, é o Condomínio São Paulo Downtown, de segunda a segunda tem o plantão das 9h às 19h, na Rua do Hipódromo 720, no Brás. Realização Calil, construção Floriano, vendas Itaplan. Vai conhecer que você vai adorar, e leva a família, viu?